Alexandre XRE300 Continuando o nosso passeio aqui em Recife Agora estamos no bairro de São José Para quem já veio para o Galo da Madrugada sabe que é dessa região aqui que ele sai Ali à esquerda tem uma praça É que é muito fácil de se perder Ainda bem que eu acertei Por mais que você venha aqui você é sempre propício a errar Tem as Torres Gêmeas Aí na frente O passeio de catamarã é aqui à direita Aqui já dá para mudar de faixa Aqui nessa região o trânsito muda com frequência Durante a semana Devido a se tiver algum feriado Bande faixa aqui É o perigo aqui A linha do bonde Bond do trem Acho que é do trem Deixar o carro passar O asfalto está todo irregular Vamos lá aqui Ficar em pé aqui para refrescar mais Eu acho que o trânsito está livre em frente E isto é Recife Agora nós estamos indo para o bairro do Recife antigo Ventinho bom rapaz Vai deitar Procurar um lugar para estacionar Aqui é Zona Azul Eu fiz um cadastro Na Zona Azul Mas até agora eu não consegui usar E para moto tem que ter Deixa eu fazer a volta aqui Vou pegar o contorno Para moto a vaga tem que ser exclusiva para moto Você não pode chegar aqui Nessa vaga de carro e colocar a moto não Mais uma igreja aí Colonial Que é o Passo Alfândega Tudo estacionamento para carro Tudo estacionamento para carro Vamos dar mais uma volta aqui Passear Opa, está ligada Ok Vamos dar uma volta aqui no Recife antigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que tem uma vaguinha ali no armazém? Vamos tentar Se eu não peguei a contrapalma não é? Só um pedacinho para colocar a moto Piso bem regular Isso aí, consegui estacionar a moto sem cair Show de bola Não quero assistir no vídeo aqui, valeu Tchau 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 Tchau